Aqui uma coisa, Natal fui embora mais cedo porque tava cansada, antes que falem de mim, e Ano Novo também não podia, infelizmente, mas estou puta, estou revoltada, tá bom? Porque Pedrinho passou aqui em casa, pra mim dá feliz Ano Novo, uma coisa rara, linda, e conversou comigo desabafou, e fiquei profundamente chateada, tá bom? Porque ficaram com um papinho aí, parece que de Lula, que de Bolsonaro, aí ficaram falando do menino, do jeito do menino, porra! Menino sempre foi assim, caralho, desde que é criança, porra! Quer ficar falando do menino, quer ficar estragando o Ano Novo do Menino, porra! Que menino é gay, que menino é violar, vai tomar no cu vocês, porra! Ficar falando de Bolsonaro, olha o que Bolsonaro deu pra vocês, o que Bolsonaro deu pra vocês? Quem tá desempregado aqui nesse grupo? Deu emprego, porra? Deu alguma coisa? Hein? Fica fazendo a minha, fica, enfia a minha no cu, caralho! Aí depois tá falando que é evangélico, que é macumbeiro, que é católico, que é paz, porra, que é paz de porra nenhuma, que nem na família respeita! Que eu, hein? Estou revoltada, minha pressão tá até alta aqui, menino saiu daqui, te faço agora, minha pressão é altíssima! Fica falando de gente querida, gente querida é depois que morre, né? Depois que morre, vira gente querido! Fica falando que Pedrinha é vergonha, Pedrinha é vergonha, por ser gay, vergonha? É vergonha? Sabe o que é vergonha, Matos? Vergonha é trair a esposa, e bater na esposa, tá? Quase quebrou o dedo dela, eu que fui lá na delegacia com ela, cinco dias depois a mulher me fez retirar a queixa! Porra! Zebra! Zebra tá aqui também nesse grupo, não tá? Já foi preso, né, mas Zebra? Aqui eu fui lá na delegacia levar o ventilador pra você na prisão, primeiro que foi preso no exército, que nem no exército conseguiu servir, e depois foi preso normal! Eu que fui lá levar o inquietdit pra você, Zebra! Leandro, né Leandro? Tá envolvido com a tropa, né? Pensa que eu não sei, pensa que eu sou porra, que eu sou cega! Que pa tia é cega? Né Naninho? Naninho também, outro também? Naninho ficou aí sabendo que ficou, ficou falando Deus do mundo, que Pedrinha é vergonha, ficou jogando Piadinha, tava bem vindo, deu caralho, ô, 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 ô!